Você vai se apaixonar E acabei caindo assim nessa besteira E acabei caindo assim nessa besteira Charles da Rocinha Estou brigando com meu próprio coração Porque ele não mede consequências E quer sempre ter razão Dessa vez estou indo longe demais E vai sobrar pra mim Não que eu não seja capaz De segurar essa parte É que é melhor com amor não brincar Não vem chamando uma ave É o sol desejando a lua É você no meu agir, no meu pensar É o gosto do teu beijo Não pude me defender da força do amor E acabei caindo assim nessa besteira E acabei caindo assim nessa besteira É você no meu agir, no meu pensar É o gosto do meu agir, no meu pensar O amor entrou sem bater E acabei caindo assim nessa besteira 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 Charis da Rocinha Da Rocinha